Olha, música pra jogar uma indireta pro crush no Instagram. Você é paqueradora do Instagram, você que tá solteira. Dá umas curtidas a mais na foto da mina. Eu faço isso, quando eu tô afim do boy, eu curto quatro fotos, que é o código Morse. Ontem você nem queria... Pá, 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 pá! Você nem queria trabalhar ontem, né? Só no like ali. Tá, 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 tá. É uma nova modalidade, né? Opa! Ei, Gominho. E você, Dani, vai. Gominho, Gominho conversa com os olhos, cara. Vai, vai, Dani. Você já levou fora, Dani? Já. Já. E já pegou fã? Já. Já? Já. Eu nunca, eu já. Como é que é o clima do seu camarim quando acaba o show? Aqui tem áfito, tem áfito. Rola um risquizinho esse clima? Tudo. Tem que ter áfito, tá vendo? Acabou de falar, ó. Tem que ter áfito, tem que ter. Por isso que a gente tá aqui. Estamos aqui no áfito. Por isso que a gente tá aqui ao vivo, no Twitter, no Facebook. Você era um cara bom de reggae no camarim? Cara, o nosso... Principalmente o último ano do Exalta, inclusive mandar um beijo pra... Peraí que eu não tava aqui ontem com a gente, né? Se ele tivesse aqui... Essa pergunta tinha que ter sido ontem. Porque, principalmente, no nosso último ano do Exalta, a gente sabia que a banda ia encerrar. E a gente ficava, cara, muitas e muitas vezes, né? Quantas vezes a gente ficou depois do show no camarim. E eu acho que o que é bacana, inclusive... Primeiro que a gente não quer que acabe aquela atmosfera, muitas vezes. E a última turnê do Exalta foi uma turnê mágica, sensacional. Foi onde a gente passava, a gente recebia muito carinho. E era sempre a última vez naquela cidade, né? E a gente vai viajando e tem vários amigos ao longo do tempo. Eu tenho um amigo em Recife, eu tenho um amigo em Salvador, tenho um amigo em Belo Horizonte. E tudo que é canto. É, e a gente foi fazendo essas despedidas do público e dos amigos também, dos contratantes, daquele momento do Exalta. Então, o último ano do Exalta foi um ano bem... Com essa curtição do camarim, assim. Canta uma aí que representa esse momento pra você. De after? É, esse climinho... No camarim rolava o quê? No camarim rolava uma musquinha? Cara, no camarim rolava muito funk, né, cara? É mesmo? É, a gente tava numa época muito funk. Era uma época funkeira, é, vocês? É, eu amo funk, né? Eu amo. Funk anima demais. Qual que você gosta? Qual que é funk? Eu ia falar daquela época, mas... Daquela época eu não vou lembrar, não. É, pois é. Mas... É, tem bastante. Eu gosto da antiga. Das antigas? Pode ser uma antiga, vai. Tão antiga assim? Essa é ótima também. Poderosa. Essa é ótima. Alô, Carol Lina Sampaio. Um beijo pra você. Mas eu gosto de... Eu só quero é ser feliz. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Essa é boa. Essa é muito significativa há anos, né? E forte, né? Letra forte. Exatamente. E que pode ser muito significativa. Vai valer, inclusive, essa semana. Muito. Muito? É. E aquela pra cantar na estrada? Ah, eu amo estrada. Você tá no carro e você se solta. Eu já tenho a minha guardada aqui no bolso. De estrada? É. Na estrada... Rapaz, na estrada eu costumo curtir essas músicas mais... Tipo, românticas. Porque eu tô viajando, eu relaxo. Olha, que tipo de romance. Qual o tipo de romance? Qual o tipo de música? Menina veneno, menina veneno. O MPB, o MPB. Eu gosto de ter o MPB na estrada, é muito bom. E você? E você? Eu gosto de estar bastante trap, quando eu tô viajando. Você gosta de Leno, L7, essas ondas? Isso, Matuê, Teto. Sim. Os meninos, bom. E você? Você falou a estrada, eu só lembrei de uma música que eu escuto muito na estrada e me emociono muito. Qual? Você não sabe o quanto eu caminhei, pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei.